Então a questão que eu tenho aqui pra vocês é a seguinte Vocês em algum dia já se imaginaram ou poderiam casar com alguém de tom de pele diferente da vossa, no caso com uma pessoa branca? Claro que eu me casaria com um branco, até porque não existe discriminação Porém, isso, casar com um branco, ia ter uma... cria uma certa tensão Principalmente aqui em Moçambique, as suas jovens, tipo, hum, tá casada com um branco? Tem algo por trás desse casamento, vamos dizer que tem mais interesse Porque se estás casado com um branco, sempre vão olhar, tipo, um só casou com aquele porque tem dinheiro Ou, vamos supor que eu esteja fora do país de casa com um branco, é porque... questões... Já sabe E aí, Edson? Eu acho que a maioria dos moçambicanos gostariam de casar com brancos Principalmente eu, também gostaria de namorar ou casar uma branca Se tiver oportunidades, gostaria mesmo Assim, Gaurelio, for pra Brasil, vai arranjar uma branca pra ti Sim, vou te ajudar pra acertar uma branca pra ti Mas isso não significa que você não goste de se relacionar com pessoas negras Ou é isso, você prefere casar com brancos e negros, não Não, não é isso, não é isso, não é isso, não tenho discriminação contra isso Mas tens um gosto em particular, que são as brancas Sim, sim Até porque já namoraste uma branca, né Web namorada Mas, então, a questão que nós vamos falar aqui nesse vídeo é mesmo essa Como é que são vistas as pessoas que são casadas, que têm algum relacionamento Seja amoroso, no caso, um namoro Ou mesmo um casamento Uma união estável com pessoas de tom de pele branca Primeiramente, queria abordar aqui como a minha ilustríssima colega estava aqui Irmã Sim, irmã também, estava aqui a abordar com vocês Que aqui em Moçambique, pessoas negras, quando casam com pessoa branca Mesmo que seja o inverso, uma branca daqui, casar com negro de fora E vice-versa As pessoas sempre têm aquele mau olhado Cria uma repercussão Chama muita atenção, como ela disse E a nossa sociedade julga bastante esse tipo de situações Primeiro, como ela estava a dizer É por questão de interesse econômico Eu gostaria também de saber a sua opinião a respeito disso Financeiro Então, vamos, vou já pegar o ponto que ela estava a dizer Em Moçambique, as pessoas têm uma mentalidade muito pequena Vamos dizer que a sociedade ainda está em muito desenvolvimento Não só em questões de casamento ou namoro Se você namora com um branco As pessoas sempre falam e praticam um mau olhado Como meu amigo acabou de aferir agora As pessoas vão olhar para ti como um mau olhado Mas nem sempre, vamos dizer que existe a questão amor Ok, que hoje em dia não existe amor Segundo alguns filósofos Brincadeira Mas então, em Moçambique, as pessoas olham para ti Como se tu estivesse a namorar o casal com um branco Somente por dinheiro Porque tem dinheiro Porque branco acham que tem dinheiro Mas nem todo branco tem dinheiro É só porque gostaram um do outro E decidiram que querem formar uma família Ou querem entrar no relacionamento junto Então, eu acho que as pessoas devem Elevar um pouco mais o nível de conhecimento Acerca dessas duas junções Tanto uma mulher moçambicana casar com um branco Um homem branco casar com uma moçambicana Anyway, é Eu acho que as pessoas devem começar a relevar um pouco mais Acerca dessa união Eu acho Gostei aqui do seu ponto E antes de falarmos com o Edson É uma coisa também que gostei muito de ouvir Quando você falou que a sociedade moçambicana Ainda está na boia Sim Sim E casos de pessoas que têm mente aberta assim Que gostam de debater esses assuntos Que sempre vem o lado positivo Vem o lado idôneo, correto da coisa É uma parte mesmo que é excepção Porque a nossa sociedade, como você estava a dizer Carece ainda de muita evolução mesmo Demasiada evolução Exatamente Tem bastante coisas, pensamentos Que nós herdamos dos nossos antepassados Lá, crenças, mitos Que até hoje ainda são propagadas Pessoas ainda acreditam São tidas como verdades universais Agora eu queria saber, Edson Qual é a sua opinião também no geral Tendo em conta a sociedade moçambicana A respeito de outros Dizem até que é por causa de querer ter filhos Que vão colocar cachos É triste Estamos a rir aqui Mas é muito triste Saber que existem pessoas Que ainda têm Uma capacidade cognitiva Muito abaixo mesmo Da média Eu acho que casar com branco É algo normal Para algumas pessoas Como disse também Amiga aqui Que muitos iriam ver Na parte financeira Mas as pessoas não deveriam Olhar para esse lado financeiro Porque para mim Existe amor sim Mas já que nós estamos Num tempo muito difícil E muitas pessoas também Gostam de bens materiais É por isso que Muitas pessoas dizem que Vocês gostam dos brancos Por interesse financeiro Querem bens materiais Nada a ver Para mim existe o amor Até agora Não interessa o dinheiro Ou algo do tipo Para mim existe o amor Tá bom Antes de fazer já a tua questão Vamos supor Que você está numa situação Vamos dizer Economicamente Ou financeiramente Difícil E aparece uma mulher Branca Que É um pouco Acima da Da idade Porque tu és mais novo Então vamos dizer Que ela é um pouco Acima da idade E tem Boas condições Tu casarias com ela? Eu casaria Acima da idade? Sim E olhando Olhando pelo ponto de vista Dela tipo Estás numa Estás numa situação Econômica muito difícil E precisas de ajuda E aparece essa senhora Tipo Sei lá Vamos dizer Sugar Mami Então Nuri Sugar Mami Tipo Tu te veis Naquela condição Naquela condição E ela é branca Tu casarias com ela? Eu acho que Não por causa da idade Mas sabendo Que ela viria De salvar a tua vida? Sim Sim Não poderia É um desbomba Essa mente Eu casaria Eu também acho Que isso é uma questão Muito relativa Porque Para além do amor Temos que ver também A idade Dos cônjuges Amor não tem idade Amor não tem Mas Prisão também Gosta desses Que não tem nada a ver Com a idade Exatamente E outra coisa Também Como A colega aqui Vocês nem se apresentaram Apresente-se Olá Molda Eu sou a C Dias Convidada do Aurelio do Rosário Tieri Olá pessoal Eu sou o Edson Ángelo Lisboa Sejam todos Bem-vindos ao canal do Aurelio Mais uma vez Com um vídeo aqui E Estamos a participar De umas perguntas Muito boas Para obtermos conhecimento Acerca de Muitas coisas Enfim É isso aí Como nós estávamos A falar aqui Existem também Existe uma questão Hipergâmica Hipergamia Basicamente Segundo os estudos É uma prática Onde as mulheres Se sentem mais Atraídas Por homens De alto valor No caso Homens que Cuidam de si próprios Investem em si Estudam Homens cultos No geral Sim Que estão bem Que garantem Segurança Que no caso Segurança Hoje em dia Para se ter É necessário Ter condições Econômicas Ou financeiras Bem elevadas Ou pelo menos Minimamente Estabilizadas Isso também Não significa Que é errado Mas assim As pessoas Tendem a olhar Também as pessoas Brancas Aqui em Moçambique Como se fossem Pessoas inteligentes E depois Quando por exemplo Na turma Eu me lembro Não sei se estudava Contigo Tínhamos uma colega Que as pessoas Sempre colocavam Ela num pedestal Acima Mas depois De alguns testes Ela Fracassar Não Começaram A zombar Lá Começaram A zombar Bastante A dizer que Pela primeira vez A única Branca No mundo Que é Burra Esses termos Entre aspas Porque são as pessoas Que falavam Julgavam isso E eu acho também Que tom de pele Não influencia Nada Nem 1% Em capacidade cognitiva Mas infelizmente Aqui temos Complexo De inferioridade Que no caso É caracterizado Por esta prática De ter o branco Como superior E vocês também Não sei se vocês Concordam comigo Ou não Eu acho Que no ponto De superiorizar O branco É por causa De Do país Não do país Onde nós estamos Mas como eu expliquei Antes Moçambique é um país Que está Em via de desenvolvimento Ele não é Completamente desenvolvido E tendo em conta Que nós fomos Colonizados Pelos portugueses Que por sua vez São brancos Então nós olhamos Para os brancos Como se fossem Vamos supor Deuses Nós ficamos tipo Uau Branco Mas Branco Não tem diferença Com o negro Somos todos iguais Não é Pela cor da pele O nosso tom de pele Que vai diferir Branco e negro Vamos dizer que tem Culturas diferentes Sim Branco tem culturas Diferentes do negro Mas por vezes Também Essas mesmas culturas Enquadram-se Umas nas outras Então Nós superiorizamos Um branco Mas é uma mentalidade Muito pequena Que nós temos E nós devemos Nos colocar todos No mesmo No mesmo nível Estamos todos No mesmo patamar Vamos supor Aliás Vamos supor Vamos dizer que Não exatamente No nível financeiro Mas Em termos de vida Estamos todos No mesmo No mesmo nível Se tu és branco Eu sou negra Somos iguais Não podemos Diferenciar as raças O nosso tom de pele Nunca vai definir Quem que nós somos Quem difere Quem somos Somos nós mesmos E não o nosso tom de pele Exatamente Sim Não gostei muito Da sua abordagem Me impressionei mesmo É bom saber Que existem pessoas Como você Que fora Que pensam Aliás Muito Mas muito Fora da caixa Fora da boia Que o sistema Moçambigão Tentou Nos colocar Sim E também Gostei de uma coisa Que você falou Que é colocar Em pé de igualdade Exatamente Não é porque Tem outros Que pensam Que os brancos São superiores Nós também devemos Ir colocar negros Como superiores Isso chama-se Justiça como regra Do ouro Tratar o outro Assim como gostaríamos De ser tratados Exatamente Exatamente E agora Edson Queria também saber A sua opinião Aqui a respeito Eu acho que Para mim O tom de pele Não afeta em nada E principalmente Também Já Já sofri Não sei se posso dizer Racismo No banco também O tom de pele Por vezes Afeta Em muitas coisas Além do tom de pele Estamos a falar também De questão financeira Eles Primeiramente Deixam os brancos Entrarem Enquanto você chegou Primeiramente Para poder Fazer o depósito Assim que é Do valor Mas Eu acho que O tom de pele Não afeta em nada Porque Somos todos iguais E Atualmente Existe também Igualidade de gênero Assim como Igualidade também De raça Então Para mim Não é Não é algo Tão palpável Hover essa desigualidade Então pessoal Está aqui Abordamos A respeito Do preconceito Mas graças a Deus Nem é toda a população Daqui de Moçambique Que pensa Deste jeito Mas Posso garantir Para vocês Que constitui A maioria De moçambicanos Mas Também Tem essa parte Boa Nós Somos exemplos Tem mais Númeras pessoas Pode ser também Que o moçambicano Chega a assistir E pensa assim Igual nós Existem também Vocês O objetivo É sempre Buscar conhecimento Sim Expandir Tudo isso Resume-se mesmo A falta Dessa expansão De conhecimento Deixar o cérebro Pensar que O que se aprende Na escola Que o teu professor Dá É correto Eu tinha um professor Tínhamos né Um professor Que Não vou falar Não vou expor Aqui Mas Nem a disciplina Também não Prefiro não expor Ok Porque nós somos Bons amigos Mas tem uma coisa Que eu sempre afirmei Para ele Que Não concordava Era a respeito De que ele Não sei hoje né Ele Confirmava Que sim Os homens Negros Ou os negros No geral São inferiores Cognitivamente Em relação Ao branco Enquanto que Eu contragumentava Isso dizendo Que uma das coisas Também que influencia Para ter essa mentalidade Mais aberta A busca de conhecimento É o ambiente Não tem como O ambiente Influencia sim Portanto Se um negro Nascer no No Brasil Por exemplo Ou nos Estados Unidos E alguém que nasceu Aqui em Moçambique Terá a visão de vida De forma Completamente Diferente Vocês podem ver Por exemplo No Brasil Tem mesmo lutas Até eventos Manifestações Grandes Para combater O racismo O racismo Não só o racismo Mas também temos O caso da xenofobia Ou LGBT Exatamente Coisas que aqui Também Não acontecem E agora No próximo vídeo Vamos falar sobre LGBT O vídeo foi esse Espero que vocês gostem Que tenha agregado Algum valor Intelectual Para vocês Meu nome é Aurelio do Rosário Este é o meu canal Estou aqui de novo Eles vão se apresentar E vão dizer também Caso queiram Conteúdo deles O link do canal deles Aqui na descrição No canal dela Também tem um vídeo Que vai sair Já já Exatamente De nós dois E Edson também está aí E vai se apresentar Não sei qual é o nome Do Edson Pessoal Edson tem bastante nome Então Olá pessoal Eu sou a Cidias Este é o nome do meu canal Vão lá Se inscrevam E vai ter um vídeo novo Com a Aurelio Eu abordo mais conteúdos Por enquanto Ainda estou A me descobrir Porque eu gosto mais de Moda Então E fazer vlogs Estou nessas Duas Médias De vlog E moda Mas então pessoal Espero que vocês gostem do vídeo Deixem muitos likes aqui E pensam para eu ver de novo Exatamente E a Aurelio Consoando o que você disse Sobre o teu professor E eu também me lembro Quando estava a ler Um Como posso dizer Não sei se é título De filosofia Acho acerca da negritude Dizia também Que nós Consoante O nosso Conhecimento Né Nós somos muito inferiores Aos brancos Então Foi muito bom também Aprender isso aí Que você disse Eu pensava o mesmo Eu sou Edson Naslo Lisboa Para quem não me conhece Sou daqui De Moçambique Estou junto com Aurelio Esses dias E muito obrigado Por ter me convidado Para poder participar Muito obrigado mesmo Então pessoal Mais uma vez Link dos canais Dos dois Estarão todos Aqui na descrição Os primeiros Dois links Primeiro Link dela e dele Estão aqui Serão os dois primeiros Obrigado a todo mundo Que assistiu até aqui Muito obrigado a Deus Por mais um dia de vida Fiquem bem Até a próxima E Valeu